Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E galera, a gente tá chegando aos 18 mil inscritos, eu não sei se a gente já passou quando eu postei esse vídeo aí, mas tá quase, mano, tá quase. Mas o desafio é 20 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquela força, se inscreve no canal aí e que tu vai gostar. Mas aposto, aposto, é mais de 1100 vídeos aí, unboxing, react e gameplayzinha e live, né mano? Então ó, fino do fino, beleza? Dado o recadinho aí, eu tenho certeza que tu deixou teu like e se inscreveu aí. Galera, hoje, vocês estão ligados que tipo, as minhas estragaram e só fica essa balada, né mano? Que eu cansei, mano. Todo vídeo fica assim, tutututututututututututu. Enfim, mano. Hoje chegou pra mim uma máscara. Não, chegou pra mim este pacote da Shopee, mano. Eu já abri pra verificar, né gente, obviamente, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Chegou uma fita LED que eu comprei. Eu paguei 45 reais. Olha só, mano. Primeiramente vem isso aqui, ó. O controlezinho preto. Eu comprei um que é especial, mano Comprei esse controlezinho preto aqui Eu já vou tirar aqui do pacote pra vocês verem, né Olha só, mano Top Geralmente é aquele controlezinho branco Mas esse aqui é especial, mano Já explico porque ele é especial Porque ele tem um controlador de música É isso mesmo, mano USB Ou seja, ele não vem fonte Ele é USB Music Controller Olha só, tá ali, ó Music IR Controller Pra vocês botarem ali E ligar diretamente no USB, mano USB normal E Aqui, ó Pra quem quiser ver, mano Diz aqui, ó Music LED Infravermelho Diz aqui Vem a cartilhazinha pra vocês lerem e tal O frente e verso Explicando bonitamente Mas isso aqui primeiramente é grande, gente O controlezinho vai pegar infravermelho Aqui nessa pedrinha aqui, ó Nesse espetáculo Então isso aqui tem que aparecer, gente Aqui ainda tem mais uma Uma ligação Mais uma não Nessa ligação que é E vem o controlezinho Pra gente poder Mas tudo funciona com base Nisso aqui E veio a nossa fita LED Olha o tamanho, gente Que coisa fofa Eu peguei, ó RGB 4 metros E Waterproof No O que que seria? Seria resistência à água Eu vou botar na parede, mano Eu não vou mergulhar na água, tá ligado? Então Não tem por que ter resistência à água Essa aqui da minha parede Já tem resistência à água É assim Ela é totalmente diferente Da que eu trouxe pra vocês Olha como é que ela é Ela é pretinha E bem mais fina Muito mais fina Mas eu tenho que dizer Veio rápido Eu comprei da China, velho Demorou Uma semana e meia Mano, uma semana e meia da China Eu paguei 45 reais Por 4 metros E eu paguei um pouco mais ainda Porque eu quis esse controlezinho Diferente E via USB, mano Tem outros tipos também O básico Tá 30 e poucos É Tipo O mais barato Tá 15 reais, gente É 50 centímetros Pra quem quiser decorar alguma coisinha Atrás da TV Vale a pena Porque é USB Tu vai conectar atrás da TV, por exemplo E deu Colar a fita atrás da TV E vai ficar tipo Aquela coisa sensacional Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês O site que eu comprei Mas enfim Uma coisa que eu descobri, gente Eu comprei outra Porque essa aqui Tipo Tinha estragado Ela só ficava assim, né Mas eu descobri que esse controle dá Por exemplo Vermelho Verde Eu tô pensando Eu não sei se eu vou chegar a trocar ela, mano Porque ela ainda tá boa, mano Era só o controle o problema, gente Era realmente só o controle o problema Ó Mano, todas as cores, gente Todas as cores, ó Então realmente Era só o meu controle Que tinha estragado Eu tinha trocado a pilha Mas não funcionava Eu pensei que tinha estragado lá A pecinha Tipo essa aqui, ó Só que é diferente lá Porque ali em cima É fonte Não é igual essa aqui Essa aqui eu posso conectar no meu PC Por exemplo Eu vou fazer o teste aqui Pra vocês agora, ó Eu vou conectar no PC Tem a entradinha aqui, ó Pra vocês entenderem Que eu estou falando E a entrada atrás da televisão Funciona também, gente, ó E eu vou conectá-lo aqui, ó, mano Eu conectei errado Pera aí Pera aí que eu botei virado É aqui, ó Olha só, mano Eu achei essa aqui Muito mais forte E, ó Eu vou mudar aqui, ó As cores aqui, ó Pra vocês verem Se eu quiser botar só verde Eu boto só verde Se eu quiser só vermelho Só blue Essa cor eu achei muito legal Não sei nem dizer Ela tem várias formas, ó Parece literalmente Uma caixinha de som, mano, ó Olha, essa aqui, mano Muito da hora Gente, vocês tem noção Do que que é isso, mano Tô controlando aqui, ó Só vermelho Só verde Só azul Esse modo que é muito, muito da hora Tem Essa aqui Tem outros modos muito legais, ó, mano Que mistura cores Tem o Fate All Que vai trocando as cores aleatoriamente, ó Ó Mais um Outro tipo de modo Vai misturando Cara, tem muitas cores legais Ó Muitos estilos legais Meu Deus do céu Mas, enfim Peraí Deixa eu desligar Deu Vamos desligar isso aqui, mano Porque isso aqui é uma loucura Mas está ligado no USB, gente Pra vocês entenderem Então Pra quem não quer comprar fonte Tudo mais Galera Vale muito a pena comprar Esse aqui Que é USB Por exemplo Eu tô pensando Se eu boto essa aqui Já que essa aqui Agora tá funcionando, né, gente Ó Funcionando Se eu boto em volta da minha mesa Aqui, do meu setup Tô pensando ainda Ou eu boto em outro lado do quarto Ou se eu Ou mesmo se eu junto com aquela ali Pra ficar mais forte ainda Tô pensando, mano Se vocês tem ideia Comentem aqui embaixo Que eu quero ver Mas essa aqui Eu tô pensando seriamente Em fazer em volta da mesa Pra deixar foda bagarai, né, mano Ficar aqui, ó Neonzaço Enfim É tudo uma ideia, né, gente E eu vou ver se eu consigo botar aqui Pra vocês verem Lembrando, eu comprei na Shopee Demorou uma semana Nossa, eu tô com um soluço Uma semana e Alguns dias Uma semana e meia Foi uma semana e meia Eu vou botar aqui, ó Minhas compras Pera aí Pela dedo de aquiseira Só pra vocês verem, mano Pera aí Rapidinho Não vai ter corte É pra mostrar O que é Realmente é, mano Aí, ó Shopee Bonitamente Aqui pra vocês verem, ó Tô na www.shopee.com Ó Minhas compras Pra vocês verem aí, ó A receber Aqui, ó Esta foi Deixa eu ver se eu consigo mostrar Pra vocês aqui, ó Esta foi a minha compra, mano USB 2835 RGB LED Street É Cordão flexível Com controle de música USB, mano Controle de música Diz que fica Tipo Conforme a música Não testei ainda, mano Ó Diz que fica tipo Se aqui é azul Fica azul Se aqui é roxo Fica roxo Conforme a música Fica também, ó Software É que daí são outros tipos, né, mano O meu é esse aqui, ó O meu é esse aqui Daí tem Tem específico Esse aqui é o controle Que tinha no meu Que ele é normal Tá ligado Tem um que é Via aplicativo Que é aquele que vocês Estão vendo ali, ó Cadê o do aplicativo? Meu Deus Eu perdi o aplicativo Mini Tem esse aqui também Que é o mini controle Direto no coisa Que eu não recomendo Vocês comprarem, gente O controlezinho direto Aqui, ó Porque imagina Se vocês botam Uma lá em cima Vocês querem mudar Vocês tem que ir lá em cima Enfim Dá um trabalho Esse aqui, mano Esse aqui é um dos que eu queria, mano Esse aqui é via software, mano Tu pega teu celularzinho Tchau, 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 tchau Não precisa de controle Não precisa de nada Só com via Wi-Fi Via teu tele... Melhor, via Bluetooth, né Tu consegue já O que eu achei demais, mano Talvez eu comprei essa na próxima Mas pra vocês verem o preço, né Ó Varia entre 15 e 90 A 55 com 79 O que eu peguei foi, ó Vamos lá Se for 50 centímetros Dependendo do tipo que tu quer Eu peguei 4 metros Eu peguei Não foi o controle Bluetooth Foi o Music Controller 7 Eu paguei 42 E provavelmente vai conseguir Frete grátis com o Shopping, mano Deve variar muito Mas só pra mostrar isso pra vocês Eu vou botar o link aqui na descrição Porque o produto chegou em perfeitas condições Chegou muito rápido Só pra não dizer que eu menti pra vocês, mano Vamos lá Data da compra 23 do 4 23 do 4, mano 23 do 4 Foi duas semanas, mano Duas semanas Chegou hoje Dia 11 Foi duas semanas Chegou Pô, mano O bagulho veio da China Então veio muito rápido, gente Veio muito rápido mesmo Enfim Esse foi o minha fita LED RGB Aqui pra mostrar pra vocês Bonitamente, né Gente, só Peraí Oh my God Eu tirei? Eu cheguei a trocar lá atrás É que eu não troquei, mano Oh meu Deus Agora eu não consigo mais, gente Eu tô mudando qualquer coisa Menos ali, ó Ah, eu tenho que ligar, né Nossa, eu sou muito burro, mano Eu tava apertando qualquer coisa Menos ligar Ó, verde lá também Pra gente ficar tudo verde Ficar... Aí eu posso controlar as duas, mano Isso é o que é o melhor Se tem um controle desse Vai funcionar tanto pras duas, tá Enfim Esse foi a fita LED Espero que vocês tenham gostado Ah, me desculpa qualquer coisa Qualquer pergunta também Estou à disposição aí embaixo Nos comentários E o link vai tá na descrição Não sou patrocinado nem nada Só gostei do produto E vou deixar pra vocês aí também, beleza? Então deixa muito like Se inscreve no canal Valeu, falouz e fui! Valeu, falouz e fui!